Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Ana e no vídeo de hoje a gente vai gravar pra vocês a nossa rotina estudando no sábado à noite. E eu resolvi gravar esse vídeo com a minha irmã, porque ela vai estudar junto comigo. A gente resolveu inverter os papéis hoje. Hoje eu cheguei da escola, era um e pouco, né? Por aí. E aí a gente almoçou, descansou no período da tarde e aí a gente decidiu estudar à noite juntas e gravar esse vídeo pra vocês, porque como vocês viram, semana passada eu não consegui gravar porque minha rotina tá extremamente corrida. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês mostrando um pouquinho do que nós vamos estar estudando. Gente, então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu acho que eu vou começar a fazer agora. Isso aqui foi uma anotação em aula que eu fiz. Olha aqui pra vocês verem como é que eu tô fazendo. O professor imprime os slides, passa pra gente o perfuro, põe no fichário. Os títulos eu circulo com o estabil, os subtítulos eu passo no marca-texto. Aí nas imagens eu também vou puxando setas e escrevendo. Algumas coisas eu escrevo de lápis, sim. Olha aqui pra vocês verem. Isso aqui eu tô fazendo em todas as matérias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui são minhas anotações mesmo que o professor passa no quadro e às vezes não tem na lista. Aí eu copio mesmo. Era isso aqui que eu queria mostrar. Gente, é tanta folha, é tanta coisa. Olha aqui. Isso aqui é o professor imprimir os slides. Como ele fala muita coisa importante que não tem nos slides, eu vou puxando seta, fazendo observações. Olha aqui pra vocês verem. Então eu tô fazendo isso durante as aulas. E eu acho que eu vou fazer isso aqui com essas folhas aqui que os professores entregaram hoje nas aulas de manhã, que eu tenho que perfurar elas. Como eles entregaram hoje, eu uso elas na aula se precisar. Tipo essa daqui. E aí chegando em casa eu perfuro, porque ela não dá tempo. Então eu acho que a primeira coisa que eu vou começar é fazendo isso. Perfurando as listas e revisando o conteúdo de hoje. Ou seja, lendo a teoria das aulas de hoje. Tô tentando fazer isso todo dia pra ver se eu consigo aprender mais. Aqui estão as minhas coisinhas. Meu estojo, minha pasta tá ali. Minha prancheta tá aqui. Meu fichário tá aqui. Hoje estamos estudando na sala. Agora, vou mostrar aqui pra vocês o que a minha irmã vai fazer. O que ela fez, na verdade. Olha, gente, que organização. Ah, essa menina é muito estudiosa. O que você fez aqui? Mostra pra eles. Esse aqui eu fiz o cronograma do que eu tenho pra fazer. E aí eu dividi por matéria e por professor. Olha que organização, gente. Isso. Aí então, a gente vai começar a estudar. E me conta, o que você vai começar a estudar? Eu vou estudar microbiologia e ciências da natureza. Preciso fazer algumas coisas. Então, gente, nós duas vamos começar por biologia hoje. Depois que eu fizer aquilo que eu falei pra vocês de perfurar essas folhas. Gente, me conta aqui. Eu tô mostrando aqui um pouquinho pra vocês o meu fichário. Vocês querem um tourzinho nele depois? Porque eu vou falar. Olha aqui, gente, o tanto de coisa que já tem. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso. Bora lá. Perfurar aquelas folhas ali. Eu acho que vocês vão gostar. 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 Gente, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que eu tô me organizando. Depois que eu fui perfurar as listas, como eu mostrei no vídeo aí pra vocês, eu fui organizar, separar direitinho o que eu tinha pra fazer, quais as listas que os professores tinham passado hoje. E eu tô me organizar. E eu tô me organizar. Aliás, por exemplo, eu fiz aqui. Aí, por exemplo, eu fiz aqui. Eu fiz a lista de exercícios, que era teoria, que era teoria, fazer resumo e tal, eu já fiz. E aí, eu tenho um pouco mais. Eu fiz, aliás, eu tenho um pouco mais. Terminei, eu fui e marquei o professor, ele vem aqui para baixo para os professores que eu já fiz. Vamos supor que eu já terminei do Robert, aí vem aqui para baixo. E assim eu estou fazendo, eu estou gostando bastante de me organizar assim, dessa forma, anotando, tipo, lista de texto, é lista de teoria, lista de exercício, é atividade, exercício mesmo que eu tenho que fazer. Estou gostando muito de me organizar desse jeito. Se você tiver algum outro aplicativo que você esteja usando para se organizar no cursinho ou no ensino médio, deixa de sugestão aqui para mim nos comentários que eu vou ler todos. Mas, de início, eu estou gostando bastante desse aplicativo aqui. Olha aqui, esse meu professor aqui, ele dá duas frentes. Ele dá uma frente, frente 1 e frente 2. Aí aqui eu anotei, lista de exercício 3, lista de texto 4, lista de texto 5. E assim eu estou fazendo, eu estou gostando bastante. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.